Fala aí galera, beleza? Mais um serviço aí da Nardelli, esse carro aqui é um Auroc 2024, da Nauroc, esse sistema aqui é de câmera de ré original, a gente fez o desbloqueio ali da central multimídia original para colocar a câmera da Auroc, essa linha nova da Duster, essa linha nova da Renault, que não vem com câmera original, pode trazer para a gente aí, a gente já tem a solução. Já aparece ali a câmera também, ela tem as linhas ativas, as linhas ali quando você gira, ela movimenta de acordo com o volante, beleza galera? Valeu, precisando de qualquer coisa aí, só falar com a gente, vai ter a descrição aí embaixo do nosso WhatsApp, qualquer coisa pode mandar que a gente também consegue enviar a peça para vocês, valeu!